A nossa equipe na manhã de sábado se deslocou da cidade de Caxias até o povoado de nome São Domingos, município de Adias Altas, cerca de 72 quilômetros da cidade de Caxias, onde na manhã desse sábado um senhor de 86 anos, de nome Antônio Alves, conhecido aqui na região como Ceará, cometeu suicídio através do enforcamento. Nós estamos aqui com uma vizinha, que sempre fazia visita a ele aqui, e vai falar melhor. Senhora, o que aconteceu com o senhor Antônio aí? Nessa idade, cometeu um suicídio? Eu nem sei, meu filho. Eu não sei como... O pessoal chegou de manhã aqui para deixar o café e... Deixou o café, fiz o chá dele, que ele gosta de chá, né? Aí ele ficou tomando, eu assentado ali, meu filho. Olha aqui, ó. Aí eu fiquei assentada com ele aqui muitas horas, ele conversando, ele perguntou assim, Ema Raimunda, você vai na casa da mãezina, que é minha mãe, né? E me disse, não, parceira, eu vou voltar daqui, meu irmão, que eu deixei até a casa aberta. E me disse, é mesmo, você dormiu lá na casa da mãezina, eu disse assim, dormi. A senhora visitava ele todo dia aqui? Toda hora, toda hora. Você mora aqui em Porto? É, toda hora, minha casa é ali, ó. Mas toda hora. Mas o seu nome? Raimunda. Raimunda. Raimunda Machado da Silva. Aí a senhora achou ele desse jeito enforcado? Aí quando eu vim deixar o mingau pra ele, aí quando eu cheguei, achei ele nessa situação. Porque eu tô pra morrer, filho, tô pra morrer. Sobre isso aí. Ele não tem parente aqui, não? Tem não, não tem parente nenhum. Só você meio que cuida dele? É, era só eu meio que cuido dele. Vamos entrar aqui, ó, vamos entrar aqui. Ó, aqui é a casa onde o seu Antônio, seu Antônio Alves morava. E aqui, ele subiu aqui num banco, ele subiu nesse banco aqui, ó. Esse banco tava jogado assim. Jogado, tá entendendo? Tava jogado o banco. Essa lâmpada aqui, eu apaguei a lâmpada, né? Eu apaguei a lâmpada. Quando eu entro aqui, a lâmpada acesa, e ele encostado assim. Agora eu pensava que ele tava encostado assim, ó. Pensando. Sim, pensando encostado. E já tava enforcado. E já tava enforcado. Quando eu dava fé, acorda aqui. Eu me disse, meu Deus do céu, pra que que o Paceará fez isso, menino? Aí eu chamei o Caxico. Foi a hora que eu chamei o Caxico. Também outra pessoa. Aí o mingau dele eu trouxe, filho. Tá bem ali, ó. O bestinho ali, ó. O mingau. Tá bom, então. O que é o nome? Raimunda. Tá bom, dona Raimunda. Muito obrigado. Então tá aqui, ó. Ele botou a corda aqui, é porque o Kils acabou de sair daqui do local. Aqui era a corda que ele pegava, quando ele deitava aqui. Pra se embalar, né? Pra se embalar, tá entendendo? Pra se embalar. E eu acertada bem aqui, filho, ele tomando o chazinho dele aqui, ó aqui a garrafa de café aqui, dele aqui. Aí eu acertada bem aqui, conversando com ele, ele disse que... Ele mora aqui há muito tempo, dona Raimunda? Tá com... Quanto? Cinco anos. É cinco anos. Cinco anos. Como foi que ele chegou aqui? Ele chegou... Foi o Madinete que trouxe ele. Ah, uma das pessoas lideranças aqui. Foi ela que trouxe ele pra cá. Aí ele disse que não ficava na casa de ninguém, só dava mesmo no canto dele, porque ele disse que não perturbava ninguém. O Kils, o Kils aqui, ó. O Kils aí foi um enforcamento mesmo, né? Ele cometeu suicídio, o senhor aí. É, positivo. Isso é tipicamente um suicídio, entendeu? Até porque tem um relato da senhora aqui. A dela aí é o natural, né? É, tá típico. Vai ser removido pra ser necropiciado, mas confirmar realmente. Pois é. Então tá aí, ó. O Kils também vê aqui o local. Nós estamos aí a 72 quilômetros lá de Caxias até o povoado aqui São Domingos, que já é município de Aldeias Altas, né? Todo domingo aqui, todo mundo é conhecido. E o senhor Antônio Alves, de Ceará, de 86 anos, na manhã desse sábado, resolveu dar cabo a sua vida através do enforcamento, né? É uma pena o senhor, de 86 anos, chegar a cometer um suicídio desse. Pra você ver como é que é aquele negócio, né? A gente morre e costuma não ver tudo. Quando a gente pensa que só os jovens ou pessoas mais novas fazem isso, e de repente o senhor, de 86 anos, morava sozinho, com certeza vivia depressivo. Falaram, ó. Populares aqui, os vizinhos dizem que ele sempre falava em fazer esse tipo de coisa contra a pessoa dele. E é desse jeito. Se não tiver fé, se perder a fé no homem lá de cima, já era. Acontece isso. Nós vamos ficando por aqui, com as imagens de Edivaldo de Farias, Paulo Rosério, voltando aí com vocês no Zissuro. Até a próxima.